O peixinho banhou no rio, banhou, banhei, peixinho banhou no mar, banhou, banhei, gosto do doce e salgado, forte amor delicado, esse mundo é meu lar, banhou, banhei, peixinho banhou. As crianças simplesmente amaram, eu peguei as ideias que ele despanchizou, adaptei para o que eu tinha, adaptei para o material que eu tinha e as crianças ficaram completamente apaixonadas por essa aula e não só elas. Eu tive nos dois casos um retorno dos pais. E laranjeira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira, olha a palma! Banha, banha, banhou, banha, banhei, banhei.